A frase que eu tenho dito Time rico não cai O importante é sair da zona Ao final da última rodada Tenho falado essa frase Desde o momento que o Grêmio ficou Ameaçado De cair pra segunda Eu comecei a usar essa frase Lembra muito Alguém que falou Lá em 2016 Time grande não cai Mas não confunda time grande com time rico Nós já tivemos time grandes Que caíram Só no Rio de Janeiro tem o Vasco Fluminense, Botafogo Em São Paulo tem o Corinthians E o Palmeiras Tem o Atlético Mineiro e Cruzeiro em Minas São todos clubes grandes Que já caíram Faz parte Mas não confunda time grande com time rico Eu vim aqui explicar essa frase Toda vez que esses times foram rebaixados Esses que eu citei Tinham problemas de gestão Salários atrasados Muitas vezes até mesmo casos de corrupção Envolvendo na direção Enfim E não é o nosso caso agora O Grêmio tem o Super Aft É um time rico O time rico não cai Nós vamos usar esse Super Aft Para se manter Na Série A do Brasileirão Não tenho dúvida disso Entendeu? Usar o Super Aft que eu digo É pagando os caras em dia Quem sabe valorizando um pouco Jogo a jogo com o bicho Que o próprio presidente já disse que existe no futebol E que pode ser uma conduta do Grêmio Mas enfim Volto a repetir para vocês Está aqui a frase A frase que eu venho dizendo desde o início do campeonato E vou continuar falando até o fim Time rico não cai O importante é sair da zona Ao final da última rodada Forte abraço a todos e todas E até a próxima Falei E assino embaixo Falei